Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangra ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Música Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura, feito diamante Porta, a ilusão da gente Poco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher Um passado de volta Num semblante De mulher Um passado de volta Um passado de volta